Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem. Eu hoje tenho de caprichar porque bem, uma senhora costuma sempre dizer estava tudo muito bonito o meu filho, mas faltavam umas florinhas, faltava isto, faltava aquilo, mas estava muito bem. Nós hoje vamos ter arroz doce da mãe, especial do dia da mãe. Está bonito? Então vamos a isso. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de pijama na minha cozinha e em boa companhia. A minha companhia de hoje é super especial porque está aí a chegar o dia da mãe e então eu decidi convidar a minha para vir fazer aquela receita que faz furor em todos os eventos da nossa família e arredores. Para quem não sabe, ela chama-se Hilda e está pronta a entrar em ação. Qual o dia é riqueza? Ai, o filho tão lindo que eu tenho. Foste tu que fizeste. É porque sempre fiz um pouco, não é só arroz doce. Exatamente, mas uma delas é o arroz doce e por isso é que tu viesse cá hoje. Exatamente, porque é uma via especial e porque todos gostam muito do meu arroz doce. É muito concorrido este arroz doce. Aqui estou eu. Mais um vídeo para o mundo de pijama na cozinha. Hoje queremos brindar à nossa querida Mãezinha. Então vamos lá ao brinde. Mãezinha, um brinde para ti. E vai a todos os banquetes esta nobre iguaria. Leva arroz bem português e alguma especiaria. As papilas gustativas batem palmas de alegria. Quer ela se sirva quente ou ela se sirva fria. Por isso, não percam mais tempo. Vistam os vossos pijamas. Atestem os vossos cocos. E vamos para a cozinha. Mais um brinde à mãe. E como tal, aqui tens o teu prémio de participação de pijama na cozinha. Falta aqui a colheira. Muito obrigada. Que lindas. Que lindas. Vamos começar a colocar na panela. Um litro e meio de água. Esta já está fremida que é para adiantar. A casca de um limão. Pau de figueira descascado. Três pauzinhos de canela. E duas colheres de sopa de manteiga. Uma pitadinha de flor de sal. E vamos deixar ferver. Para libertar estes aromas. Use sempre para o arroz doce. Um litro e meio de água. Um litro e meio de leite. Para meio quilo de arroz. Agora vou colocar aqui a aquecer. Um litro e um quarto de leite. Porque o outro quarto. Vou reservar para diluir as gemas. Vamos colocar o arroz. O arroz tem que ser português caroíno. Arroz caroíno. Este arroz doce tem um pormenor especial. Que é mexido com o pau de figueira. Cortamos um raminho na figueira. Descascamos-lo. E depois vamos mexendo. Ou também podemos pôr a cozer. Que já lá puxou. E dá-lhe um toque especial. Era assim que fazia a minha avó. Nas terras da gândara. O nosso arroz já absorbeu a água. Agora vamos adicionar o leite. E podemos baixar o lume. Até agora foi em lume alto. Daqui para a frente tem que ser feito em lume verano. Enquanto o nosso arroz doce coze, vou tratar aqui dos ovos. Já separei para aqui 6 gemas. De galinhas criadinhas no seixo ou agro-vivo. Que é bem amarelinho o ovo, como vocês podem ver. É uma maravilha. Vamos juntar-lhe o quarto litro de leite que nos faltava. E mexemos. Nesta fase em que o arroz já absorveu quase todo o líquido. Temos que ter atenção e mexer a panela mais vezes. Que é para não pegar. O arroz já está cozido e então vamos adicionar o açúcar. Agora vamos retirar do lume para poder misturar as gemas. Este é um trabalho de muita paciência. porque temos que colocar em fio para não talhar e ir mexendo sempre. E por fim é só voltar a colocar no lume para levantar fervura. E assim que esteja cozido é só servir nas travessas, decorar com canela se gostar. Há quem tem ajeito e perícia para desenhar e escrever com as mãos, outros fazem batota. Para todas as mães do mundo, aqui vai o nosso beijinho. Fiquem com este arroz doce, feito com todo o carinho. Para todas as mães do mundo, aqui vai o nosso beijinho. Então porquê tu aqui está ali? Está ali porque eu esqueci de me dê-la e depois me dava. Fiquem com o bichão, eu não sei o que falar. Eu nunca tive mais com o bichão, eu já deixo. Depois da sua visão. Ficava pior, calma. Ahahahahahahahahahah Eu vou transar ovo! Ahahahahahahahah Ai é que já tinha termenizu lhe se sujado Ahahahah Vodê essa parte Ahahh Ahahahah